O direito de ir e de vida das pessoas vai ser usada por necessidade. Não há uma decisão para isso. O que a gente vai ser preso. Todos vão se deitar, vocês não bateram. Todo mundo desarmado, meu estômago. Vamos lá, vamos lá. O senhor vai ser preso, o senhor vai ser preso. O senhor vai ser preso. O senhor vai ser preso. O senhor vai ser preso para a punta autoridade. O senhor vai ser preso. Brasil, Brasil! O senhor vai ser preso. O senhor vai ser preso. Do jeito que eu quiser eu vou me manifestar. Do jeito que eu quiser. Desde que você não queira. O que é isso? O seu? O deles aqui. Eles estão errados. Não vou pedir nada, eles estão aí. Pessoal, querem que eu represente vocês? O que é isso? Ninguém está prendendo ele. Ninguém está prendendo ele. Ninguém está prendendo ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, o que é isso? É, a BARA. Esqüeleto no mar. É, o que é isso? A garra é da cabeça, a garra é da cabeça. É, o que é isso? Vai. A banda. A banda, a banda de sua mão. Dá licença, sai, sai! They are in good place... May not be good! Step 3 for a short 30 days… 부 overc Impression 말씀드리구요, Put it in thenon win… Língue, vamos pegando, vamos pegando, quem tiver nós vamos prendendo. Vamos desmobilizar aqui, isso aqui não vamos, pô.